olá galerinha eu sou o doutor bocão essa é a minha enfermeira julia e ela está indo para a casa do nosso quarto cliente vamos julia ver como que está o nosso cliente é o pedro o pedro comeu pimenta então vamos dar um trato nessa boca do pedro e vamos ver o que a gente precisa para resolver esse problema e está inchado a gengiva do pedro vamos colocar um gelo e pronto o rei essa boca do pedro está muito chuta galerinha vamos deixar toda limpa para ele poder ir para casa e comer mais doce ele adora doce só que ele tem que aprender a escovar os dentes pronto galerinha limpam pedro do o dente do pedro e ficou lindo olha que achou gente na próximo vídeo vamos trazer e vamos ver quem vai ser a missão do dia então se você chegou não se esqueça de se inscrever deixar seu like e até a próxima e aí e aí e aí e aí Obrigado.